Olá pessoal, tudo bem? Para a dinâmica da disciplina de bioinformática, vou apresentar o Unipro, o banco de dados amplamente utilizado que dá suporte à pesquisa biológica e biomédica ao promover um completo compêndio de dados de todas as proteínas conhecidas, fornecendo também um resumo de informações funcionais, sejam elas verificadas experimental ou computacionalmente. O Unipro KB combina tanto dados revisados, ao que cada dado é adicionado pelo time de expert de curadoria e dados também não revisados, que são anotados através de sistemas automatizados da própria plataforma. Você pode fazer a busca tanto clicando nesses retângulos da página inicial ou através da barra de busca, podendo até realizar uma busca mais avançada. Então, aqui eu cliquei no retângulo e busquei, por exemplo, pela proteína Tcda da bactéria Clostidiode difficile, que estudei durante a minha iniciação científica. Então, aqui a gente pode ver o resultado da busca com o identificador dessa proteína, com o nome de entrada, se foi revisado ou não, o nome da proteína, o nome do gene, o organismo e o tamanho dessa proteína. Você pode também filtrar por proteínas que foram revisadas ou não, pelo organismo e também, por exemplo, por termos. filtros, né? Então, clicando na proteína de interesse, por exemplo, eu vou clicar nessa detoxinar e vai direcionar para uma, para essa página. Então, a gente pode ver uma extensa relação de informações, como por exemplo, a função proteica, né? Com atividade catalítica, atividade de regulação, qual fator, sítios, a gente pode também ver em relação a nomes e taxonomia, a localização subcelular, a gente também pode ver a estrutura 3D, né? Aqui, bem interessante. E além disso, você pode também selecionar a sequência de interesse, por exemplo, e realizar algumas análises, como alinhamento contra um banco de dados, pela ferramenta Blast ou pelo parâmetro Default ou avançado, customizando essa sua análise. Você pode também selecionar mais de uma sequência e fazer um alinhamento múltiplo, utilizando a ferramenta Clustle. Você pode fazer o download da sua sequência, no formato desejado, você pode adicionar também a cesta. Então, você pode adicionar algumas sequências agora e depois procurar por mais sequências para depois, ou você fazer o download de tudo, ou você fazer análise de tudo. Você também pode fazer a customização dessa sua tabela de resultados. Então, você pode tirar o nome de entrada e assim por diante. Além disso, o Unipro também é composto por outros bancos de dados, sendo eles o Uniref, que fornece um conjunto de sequências clusterizadas com o intuito de esconder sequências redundantes e obter também uma cobertura completa da sequência através de três resoluções de identidade. Então, dependendo do quão restritivo você quer ser na sua busca, você pode, então, filtrar por esses percentuais de identidade. Então, aqui eu busquei pelo identificador da proteína, da toxina A de Clustle de Óleos de Ficile. Então, a gente pode ver aqui o identificador desse cluster. Então, aqui a sequência, se essas sequências dentro desse cluster foram revisadas, se não foram revisadas, isso daqui é a presença de sequências que foram obtidas através do Unipark, que é um outro banco de dados do Unipro. Aqui tem o nome do cluster, o tamanho desse cluster, então, são 363 sequências dentro desse cluster, os membros do cluster, os organismos, o tamanho da proteína e o percentual de identidade. Então, como no outro banco, a gente pode selecionar, fazer um alinhamento contra o banco de dados, a gente pode selecionar mais de um cluster e fazer um alinhamento múltiplo, a gente pode fazer o download dos resultados, adicionar na cesta, ou fazer a customização também da tabela de resultados. Além disso, o Unipark, ele é um banco de dados não redundante, que, então, contém a maioria das sequências proteicas disponíveis publicamente. Então, pelas sequências proteicas existirem diferentes bancos de dados disponíveis na web, e em múltiplas cópias, ele evita, então, essa redundância ao armazenar em uma única sequência, através desse identificador único, o UPI, que não pode ser removido ou modificado. Então, aqui a gente pode ver o identificador único, os organismos, o identificador de cada proteína, quando o banco de dados de origem foi associado com a sequência, e a última vez que foi confirmada essa associação e o tamanho da proteína. Além disso, também há o Proteomes, que é um banco relacionado ao conjunto de proteínas expressas em organismos com genoma completamente sequenciado. Então, buscando pelo nome do meu organismo, que, por exemplo, é o Clostidioides de Ficilli, você pode, então, ver aqui o identificador do proteoma, o organismo, o identificador do organismo, a quantidade de proteínas presentes nesse proteoma, algumas métricas quantitativas, a avaliação estatística do proteoma e o RefSec do genoma. E você também pode filtrar os resultados, além de também fazer o download e também customizar a tabela de resultados. Então, voltando aqui à página inicial, você pode também ter alguns dados de suporte, como taxonomia, doenças e literatura. Eles também têm um portal de proteínas e receptores relacionados com o coronavírus. Esse daqui é atualizado independentemente do Unipro. O Unipro é atualizado a cada oito semanas, então ele é bastante atualizado durante o ano. Aqui, algumas notícias em relação às atualizações do Unipro. Eles também têm um blog que começou em 2000, então são 21 anos de produção de artigos. E mais recentemente, eles começaram também a publicar, aqui é a página do artigo, do blog, digo, e eles também começaram a publicar alguns quadrinhos relacionados com o tema. Então, são quadrinhos de proteínas, muito legal. Então, voltando aqui. Então, além dessas ferramentas que eu mencionei anteriormente, caso você tenha um conjunto de identificadores, seja do Unipro ou de qualquer outro banco de dados externo, você pode fazer a conversão desses identificadores entre um banco de dados ou outro, para o outro, digo. Então, caso você tenha um grupo de identificadores do Unipro, você consegue buscar por fazer a conversão para identificadores do Jim Bank, por exemplo, ou do Jim Bank para o Unipro. Você também pode fazer a busca por peptídeos. Então, além disso, você pode fazer o download do banco de dados, ver as estatísticas dos bancos de dados, ver como citá-los, submeter a sua sequência. E aqui também algumas ferramentas para interfaces de programação. E em relação à submissão da sua sequência, então, clicando... Desculpa, então... Submissão... Clicando aqui, você tem todas as informações em relação à publicação da sua sequência, bastante intuitivo, e informativo também. Então, clicando aqui, você é direcionado para a página do SPIN, onde você pode depositar a sua sequência, se ela for determinada a nível proteico, ou seja, se você... Se você utilizou um desses métodos, e se não, caso seja uma sequência traduzida, você deposita no banco de dados ENA, e se a sua sequência for identificada por outras ferramentas, você deposita no banco de dados PRIDE. Então, o site inteiro é bastante intuitivo, com links para páginas de ajuda ou tutoriais no YouTube, por exemplo. Então, é bem interessante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!